Se ela, se elaích é a putaria Deixa ela vir Deixa ela vir Diritam, 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 dIRRITAM ASVEÇA PARA PIRAR BOTAM, 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 botã, botam no ar E aí, moreninha, como é que cê tá? E aí, lourinha? Sentar na piroca tosa, sentar na piroca reta Sentar, mas senta com força que os cria de inveja Sentar na piroca tosa, sentar na piroca reta Sentar, mas senta com força que os cria de inveja Sequência da bucetada, sequência da bucetada Fala na bufala, na bufala, na bufala, na buceta Tudo lá, tudo lá, tudo lá dentro Tudo lá, tudo lá, tudo lá dentro Fala na bufala, tudo lá dentro Fala na bufala, tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo Se ela, se ela, se é a putaria Deixa ela ali Deixa ela ali Irritão, irritão, irritão Irritão, irritão, irritão Às vezes a papira E aí, orelhinha, como é que cê tá? E aí, lorinha? Sentar, sentar na piroca tosa Sentar na piroca reta Sentar, mas senta com força que os cria de inveja Sentar na piroca tosa Sentar na piroca reta Sentar, mas senta com força que os cria de inveja Sequência da bucetada, sequência da bucetada Fala na bufala, fala na bufala, fala na buceta Tudo lá, tudo lá, tudo lá dentro Tudo lá, tudo lá, tudo lá dentro Fala na bufala, tudo lá dentro Fala na bufala, tudo lá dentro Toda hora eu tô querendo